Fala meu cachorreiro, meu nome é Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista canino. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o problema do seu cachorro. Bom, aí você deve estar se perguntando assim, Rafa, como você sabe qual é o problema do meu cachorro? E eu vou te responder de uma forma muito simples e muito prática. O problema do seu cachorro é você. Não, nada a ver, irmão. Por quê? Porque sempre que o cão, ele apresenta um problema, um comportamento inadequado que vai ser, que vai virar um problema, esse comportamento, ele acaba sendo reforçado por você. E você nem sabia disso e nem percebeu que acabou reforçando. Vamos supor que você tenha um cachorro que tenha um problema de excesso de latidos. Uma primeira vez, ele apresentou um comportamento de latir. E aí você, sem querer, você acabou estimulando esse comportamento de latir. Isso fez com que ele gerasse maior estímulo para que ele latisse. Então ele começa a entender. Sempre que eu lato, o meu dono me dá atenção. Ou sempre que eu lato, o meu dono, ele briga comigo. E quando você abronca essa briga, ela não é efetiva, automaticamente é como se fosse um reforço. É como se você estivesse falando para o seu cachorro. Continua fazendo isso, que quanto mais você faz isso, mais eu brigo com você. Isso também acontece para cães agressivos, né? Ah, Rafa, o meu cachorro era tão dócil e aí, de repente, ele ficou agressivo para todo mundo. Seu cachorro era dócil e aí, em algum momento, aconteceu alguma coisa que ele não sabia como sair de um problema. Ele se viu como se fosse em um espaço onde ele não tinha como sair desse espaço. E aí, a única forma que ele arrumou para sair desse espaço foi gerando agressividade. E aí, o que acaba acontecendo é que você, sem querer, aumentou esse estímulo para o cachorro. Gerou o estímulo de recompensa para o cão. E quando isso acontece, cada vez mais o seu cão tende a entender que sempre que eu faço isso, eu sou recompensado. Geralmente, isso acontece muito com os cães pequenos quando a gente coloca no colo. É uma tendência natural. O cachorro está sem referência ou não sabe o que fazer em um determinado momento, em uma determinada situação, o dono tende a colocar esse cachorro no colo. E aí, o que ele acaba fazendo? Ele acaba abrindo agressão para outras coisas ou para quem venha tocar nesse cachorro pelo simples fato dele estar no colo. E ele entende que sempre que eu abro agressão, essas pessoas se afastam ou esse ambiente se afasta ou qualquer coisa do tipo. Isso acontece também para comportamentos de pulo, né? Muitas pessoas têm cães que pulam demais. E quando eles eram filhotinhos, o que acabava acontecendo? Putz, o filhotinho é uma delícia que ele vem, ele pula. Seja ele de raça ou seja ele sem raça definida, o filhotinho é uma delícia. E a gente estimula esse comportamento de pular. E quanto mais a gente estimula, mais a gente forma na cabeça do cachorro, que sempre que ele pular, mais ele vai ter estímulos recompensadores. E aí, o seu cachorro vira um cachorro mola, um cachorro que pula sem parar, que ele pula constantemente. E quanto mais você estimula, mais o seu cão tem a tendência de fazer, mais ele está habituado. Eu já falei muito sobre hábitos, cães têm hábitos. Muito cuidado com isso e muito cuidado para você não ficar recompensando comportamentos inadequados. Pegou a visão? Então faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, curte ele aqui. Compartilha com o seu amigo aí que vem gerando problemas aí, ou que está tendo problemas com os cães dele. Pode ser que ele descubra que o grande problema é ele. Se inscreve no canal e... E, está vendo aqui em cima? Desse lado? Então, tem um sininho. Clica no sininho, porque sempre que ele bada lá é que eu estou postando um conteúdo novo. E se você quer seguir aí tudo o que eu faço no meu dia a dia, faz o seguinte, arroba rafaleixo.doglion. Você vai me seguir no Facebook e no Instagram. Lá eu posto nos stories constantemente o que eu faço no meu dia a dia. Beleza? A gente se vê então num próximo vídeo.